O amanhã Não fosse tão distante Solidão seria nada pra você Se ao menos o meu amor estivesse aqui E eu pudesse ouvir seu coração Se ao menos mentisse ao meu lado Estaria em minha cama outra vez Meu reflexo não consigo ver na água Nem faço intenções sem nenhuma dor Nem ouvir o eco dos meus passos Nem lembrar meu nome quando alguém chamou Se ao menos o meu amor estivesse aqui E eu pudesse ouvir seu coração Se ao menos mentisse ao meu lado Estaria em minha cama outra vez A beleza no rio do meu canto A beleza em tudo que há no céu Porém nada com certeza é mais bonito Quando lembro dos olhos do meu bem Se ao menos o meu amor estivesse aqui E eu pudesse ouvir seu coração Se ao menos mentisse ao meu lado Estaria em minha cama outra vez 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 Obrigado.